O presidente Jair Bolsonaro participou nessa quarta-feira da cerimônia de imposição da Ordem de Rio Branco, uma das principais honrarias do Ministério das Relações Exteriores. A comenda é destinada a personalidades e instituições civis e militares que desenvolveram ações e feitos cívicos relevantes para o Brasil. Criada na década de 60, a condecoração faz uma homenagem ao patrono da diplomacia brasileira, Barão de Rio Branco.